Programa Coração Sertanejo, oferecimento agro-rural de tudo para sua fazenda, Nogueira Truck Service, Casa do Comércio, o Shopping do Comerciante, Peixoto Lubrificantes e Aguiar Implementos Rodoviários. Alô, amigo da Band, muito bom dia, bom dia, cumpadre de Maté, bom dia, compadre PC, bom dia, telespectadores, estão chegando com muita alegria para todos vocês. Bom dia, cumpadre Ribeirão, bom dia PC, bom dia, Ribeirão, bom dia a todos os que estão telespectando aí. E bom dia para o povo, né, cumpadre. Nós estamos começando mais um programa Coração Sertanejo, esperando que você tenha passado uma ótima semana, né, cumpadre. É, e o programa de hoje, promete, o Deus tá bom demais, não, o Bão Bissurdo. Tá bom Bissurdo, né, cumpadre. É isso aí, cumpadre PC, o programa está começando com força total e nós estamos aqui para mostrar a moda sertaneja de primeira qualidade para você que está aí assistindo o Coração Sertanejo. E hoje nós estamos aqui na nossa mesa quadrada redonda. Pois é, pô, e sobrou para nós ficar aqui sentado à vontade, né, cumpadre Ribeirão? E essas modas, eu vou falar para vocês, nós assistimos as lá na fazenda, eu vou em modalhada, bom. Por falar em fazenda, cumpadre Antônio, agora compra um helicóptero. É mesmo, cumpadre? É, é. Mas é metido aqui, cumpadre Antônio, hein, senhor? Eu sabe dirigir aqui. Não, pô, ele liga o motor dele, vira ele de cabeça para baixo, bate, passa o dia em tirinho, é a diversão. Hoje começou mais cheio. Hoje já está assanhado, hoje o Ribeirão está assanhado. Você já aproveita, toma um cafezinho aí, ó, come um pão de queijo, aliás, mineiros só comem pão de queijo, né? É, mas o queijo também é com fartura, né? É, tem com fartura. Tem com fartura. O pai Ribeirão comeu a chica doida semana passada. Eu vi, hein? Pô, cumpadre, tem negócio cagança, aquela que você falou que eu estava cagança? Não, é, porque eu... Agora quer ver você falar, ué. Não, não é isso, não, é porque dá com dor na barriga. Vamos começar, então, o programa trazendo moda para o povo que está assistindo nós com ansioso a semana inteira. É isso aí, compadre. Vamos trazer uma dupla diferente, canta bonito, canta apaixonado. É o Zé de Souza e o Marinho. Marinho, para você do coração sertanejo. Em Mato Grosso, sertão coiabano, vive a boiada ali nos pantanais. Apareceu um rapazinho pobre, que neste mundo vivia sem pais. E foi chegando na fazenda estrela, do seu Timóteo, grande fazendeiro. E vendo aquele sorriso criança, chamou Józinho pra seu companheiro. Menino alegre de grande talento, ali vivendo na lida de gado. Foi revelando em muito poucos tempos, ser boiadeiros dos mais afamados. Foi transportando o gado pro sertão, bolassador e grande beranteiro. Foi na cidade de Pontaporã, ele arranjou o seu amor primeiro. Cortando estrada cheio de poeira, avermelhando o chão dos pantanais. Quando lembrava da linda faceira, o seu bergante chorava demais. Mas o destino mudou a sua vida, quando gozava a flor da mocidade. Naquela grande luta boiadeira, a sua herança por enfermidade. João boiadeira, o coração doente, foi despedindo do seu mato grosso. Foi pra São Paulo para tratamento, reconhecer o gigante grosso. Foi receber um coração paulista, deixando o seu que veio do sertão. Doutor Zerbini com a mão sagrada, foi quem lhe fez essa transplantação. João boiadeiro de coração novo, mas durou pouco a sua nova vida. Pois o destino lhe tombou por terra, foi transportando a sua despedida. E assim termina a vida de um caboclo, que Deus te guarde no reino da glória. Vai boiadeiro de dois corações, fica seu nome no livro da história. Zé de Souza e Marinho. Marinho aqui no Coração Certa Nerd, que dupla boa, hein, compadre? Essa povo não conhece, não. Não, rapaz, eu nunca te vi falar dessa dupla, dupla muito boa, hein, né, comadre Ribeirão? De vez em quando a gente tem que trazer umas moldas diferentes, né, comadre? É, diferente de boa. E o programa tá bom, não tá, compadre Ribeirão? Olha, compadre. Não, gente, ó, eu nunca vi um bragrama tão arrumado igual a esse de hoje. Pra você que tá assistindo nós, obrigado pela sintonia. E nós vamos falar pra você, você que mora na fazenda, que é o homem do campo. Vamos mostrar pra vocês agora? Tem um recado especial pra vocês da butina Procampo de Araguari. Gente, essa butina é boa, nossa. Se ajeitada demais dá conta. Você que é lojista nas 96 cidades, vamos dar preferência pra butinas Procampo da cidade de Araguari. Lá eles têm um projeto, compadre Ribeirão. Sim. Que é associado aos presidiários. É que faz aqui a arrematação final. E depois vai pros lojistas, né, que vai pros varejistas. Entre em contato com a butinas Procampo de Araguari e seja um representante aí na sua cidade. Ei, compadre, butinas Procampo de Araguari. A melhor butina do Brasil. Não. Está até ensaiado, hein, compadre? Falou e disse. Falou e disse. É isso aí, compadre. O programa de hoje está muito alegre na nossa mesa redonda, quadrada. Na nossa mesa de canto. E esse negócio das butinas Procampo, agora eu fiquei vendido igual o cego em tiroteio, né? Ficou mais perdido que é cachorro de mudança. Você ficou meio tonto, é melhor você sentar e escutar uma moda. Pois é. E agora então, gente, vamos passar pra vocês. É, ué, vamos escutar uma moda aqui do Matão e do Matias. Vamos. Matão e Matias com vocês agora. Estava lá na fazenda com nós. Ei, lugar bom. Ei, povo bom, hein, senhor? Quem vai cobrir você de beijos? Quem vai matar o seu desejo? Quem vai te dar carinho como eu? Quem vai, eu sou, aquele que te ama, eu sou, o par de mesa e cama, eu sou, a metade que completa você. Sou a noite que te faz luar, sereno pra te serenar, conjugação do verbo amar. Ah, eu só consigo amar você, pra ter prazer, só por prazer, não dá, eu só sei te querer. Quem vai cobrir você de beijos? Quem vai matar o seu desejo? Quem vai te dar carinho como eu? Quem vai? Sou a noite que te faz luar, sereno pra te serenar, conjugação do verbo amar. Ah, eu só consigo amar você, pra ter prazer, só por prazer, não dá, eu só sei te querer. Quem vai cobrir você de beijos? Quem vai cobrir você de beijos? Quem vai matar o seu desejo? Quem vai te dar carinho como eu? Quem vai? Eu sou, eu sou, a metade que completa você, sou a noite que te faz luar, sereno pra te serenar, Não dá, 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 eu só sei te querer. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, eu só sei te querer. Eh, Matão e Matias, hein, compadre. Que pessoal canta bem, né? Nossa. Lá na fazenda tava uma alegria, né, compadre? Sempre tá louco. Aqui lá, pessoal lá, tava igual pinto no lixo, né? Eu agora agradei. O bom, gente, é que eu já falei pra ela, ó, se você não pôr esse limão na reladeira vai acabar azedando, viu? Aliás, esses limão que o compadre pedido trouxe, tá tudo perdido. Pô, é da Zedor. Tá tudo da Zedor. Pois é. É isso aí, compadre. O papo tá bom, mas nós tá precisando de dar um abracinho de milita, não sabe? Vocês ganham as pontas aí, ó, da Kika de Kim, nós tamo de volta, viu? É já que nós voltamos.